No primeiro assalto, o confronto pareceu conversa. Chegados de fresco à SIC, Costa e Santana gastaram breves minutos em salamalecos. Mas durou pouco a simpatia. É com muito gosto que vou disputar estas eleições consigo e queria cumprimentá-lo e dizer-lhe que uma coisa são as aprecições políticas e a forma como gerimos a Câmara, um e outro, e outra coisa é a consideração pessoal. Também sublinco a certeza que nada o que estamos aqui a dizer em fórum de considerações de ordem pessoal. Apesar de, devo dizer, quando se diz que uma pessoa é incompetente, não é o mesmo dizer que geriu mal. António Costa colocou literalmente em cima da mesa a questão do passivo da Câmara. Números que já rolam há dias na praça pública a que o presidente candidato recorreu usando as avaliações do Tribunal de Contas. E quando em 2005 faz o quadro global, e não sou eu que digo, é o quadro que o Tribunal de Contas faz, comparando a evolução das contas de 2001 a 2005, o resultado é muito claro. Na gestão do Dr. Pedro Santana Lopes, as dívidas, o passivo duplicou, passou de 561 milhões para 1 milhão e as dívidas a fornecedores passaram de 54 milhões para 196 milhões. Os relatórios do Tribunal de Contas são claríssimos. O seu passivo duplicou e a sua dívida a fornecedores quadruplicou. Não deve aos fornecedores, mas a dívida é a mesma. Reconheço uma coisa só sendo absolutamente verdadeiro. Disse agora, deve à banca, não deve aos fornecedores. E deve à banca porquê? Porque pôde fazer esses acordos com a banca. Reconheço que nos anos anteriores em que eu estive na Câmara, eu estava proibido, eu e todas as câmaras, de fazermos esses acordos com a banca. A sua política de endevidamento, junto aos fornecedores, é que ninguém fiava mais à Câmara e por isso é que a Câmara paralisou. Mais de um terço do debate centrado no passivo, mas ativo no passado. Pelo meio, um vasto conjunto de apartes. Não há censura. Mas eu estou muito calmo. Agora não posso deixar passar a falta de verdade. Não esteja nervoso. Eu não estou nada. Os tempos estão bastante equilibrados, não sei o outro lado. Traz esses truques ensaiados. Onde é que me conhece para dizer que eu estou nervoso ou não estou? Desculpe lá, conhece pouco. Vejo. Sabe quem foi? Conheço os elevadores que foi pôr no bairro das Furnas e quando eu cheguei à Câmara não funcionava. O doutor António Costa, está a ver? Não esteja tenso, acalme. Conheço as piscinas que ainda amanhã vamos pagar mais 2 milhões e as piscinas ficam a te ver. Não se enerva. O túnel do Marquês custou muito mais e demorou mais tempo a sair, depois deu-se a ficar pronto, depois deu-se a funções por causa desse embargo. Nunca tem uma cabra no dedo, tanto de tu esticar. E sabe o doutor António Costa? Quanto tempo depois é que foi inaugurado? Ai, se sei. Tive de lutar por ele. Tive de caturar os embargos do seu vereador e os prejuízos que causou à cidade toda, que o senhor leva nessa caldeirada que agora formou na sua equipe, o doutor Sá Fernandes, que embargou o doutor António Costa. Sabe o prejuízo que isso causou à cidade? Sabe o que isso fez durante o Euro 2004? E está lá calculado cerca de 4 milhões de euros. O senhor disse que eu herdei uma dívida em que se pagou o túnel do Campo Pequeno. Sabe como é que foi pago o túnel do Campo Pequeno? Faz ideia? Sabe quanto é que custou? Não faz ideia nenhuma. 11 milhões de euros. Só no longo, entretanto, os candidatos aceitaram mudar de agulha. Falaram de obra, mas notou em que tinham falado das dívidas. Eu quero falar de obra ou Clara de Sousa? Que é uma coisa que o doutor António Costa não gosta nada de falar. Não gosta nada de falar. Gosta muito de falar do passado. Gosta muito de falar destes números. Porque quem fala do passado, aliás, é como o Engenheiro Sócrates, são os dois uma face e a outra face a mesma moeda. A cidade não precisa de obras emblemáticas. Não. A cidade precisa, urgentemente, daquelas pequenas, grandes obras que fazem a diferença para as pessoas no dia a dia. Na equipa que vou constituir, não andará cada um a dizer a sua coisa. Terão o rumo, objetivos bem definidos. Comigo saberão que o aeroporto fica em Lisboa. Lisboa não perde um aeroporto. Estilos diferentes em confronto com Lisboa, em pano de fundo. Um pano opaco.